Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Cara, nem tudo né? Nem tudo. A gente poderia estar aqui ó, sorriso na cara, Atlético 2x0 no agregado, jogo muito consistente da equipe, muito, muito, muito consistente da equipe. A gente tem muita coisa pra falar, muitos pontos positivos, mas eu que não costumo falar de arbitragem, e não é novidade de arbitragem prejudicar o Atlético, tá? Não é algo que acontece uma vez a cada 3 anos, não. Costuma acontecer. É que eu não gosto de dar muita lenha pra essa fogueira, porque eu acho que não vai levar nosso debate, não vai levar nossa discussão pra lugar nenhum. Mas hoje vai ser necessário. O que aconteceu na Arena da Baixada, na anulação do gol do Vinicius Mingotti, é um absurdo. É um absurdo, assim. O VAR cada vez mais se descredibiliza no Brasil. Uma ferramenta que era pra ser tão positiva, acaba virando uma ferramenta de discussões sobre a honestidade da arbitragem, sobre a qualidade e a capacidade desses árbitros, que a gente sabia que eram ruins. Sempre soubemos que são árbitros ruins. Mas, mesmo com uma ferramenta tão boa, mesmo uma ferramenta que todo mundo no mundo utiliza de maneira positiva, no Brasil conseguem criar um cenário de instabilidade, sabe? Porque na marcação ali, eu falei, pô, é a tecnologia. Não vai errar. Mas, primeiro ponto, é uma arbitragem que ela é tão cara de pau, que ela nem chama o Marcelo de Limerick, sabe? Isso precisa deixar claro. Vai lá, vê, entende a situação, sabe? Se dá o benefício da dúvida, mas depois não distribui as imagens. A Globo ficou lá esperando as imagens. E o pior de tudo, a gente entendeu porque não distribuiu as imagens. Então, eu queria pontuar isso. O VAR, ele perde mil pontos comigo na minha avaliação. Eu sei que foda-se pro VAR perder mil pontos comigo, mas pode afetar nossa classificação, cara. A gente sabe o nosso histórico na Vila e com 2x0 seria muito mais confortável. O Atlético, acho que ele precisa se manifestar. Acho que o Atlético precisa, de alguma maneira, criar um casinho. Pode falar que é chororô, pode falar que é qualquer coisa, mas acho que o Atlético precisa se manifestar. O clube foi amplamente prejudicado. Eu confio nesse momento em Paulo Autuori, em Petralha, em Marçolari, em quem tiver que ser, pra lá bater o pé e, pelo menos, criar uma pressão pro jogo de volta. Pelo menos, criar uma pressão pro jogo de volta. Eu não quero que o Atlético seja beneficiado. Mas também não quero que o Atlético seja prejudicado novamente. Porque se o Atlético for prejudicado novamente, aí vai criar um grande ponto de interrogação, né? Que perseguição é essa? O que é que tá acontecendo? É porque não assinou com a Globo? É o quê? O que houve? Sabe? É porque tá liderando um movimento de reformulação no futebol brasileiro? Eu acho que as respostas precisam ser claras e, pra isso, tem que haver os questionamentos. Mas agora vamos falar do jogo, porque muita coisa legal aconteceu, sabe? Muita coisa legal mesmo. Vários pontos que a gente pode... O primeiro deles eu acho que eu vou falar do volume ofensivo do Atlético, assim. Um Atlético que chegava com uma cara nova, com um quarteto novo, com o Jader aberto, com o Renato Kaiser na frente, foi uma resposta muito boa nesses jogadores que entraram, mas num time comum geral, sabe? O Atlético criou muitas oportunidades, desde o primeiro minuto ali. Primeiro minuto não, mas desde o terceiro com a bola na trave do Jader, e a gente vai falar do Jader mais profundamente. Mas o Nicão teve boas oportunidades. Chris que já está abelando quase virou um gol contra. Você teve boas oportunidades no pé do próprio Christian também. No segundo tempo, o Atlético não parou de criar, sabe? Então, até mesmo o gol, cara. Até mesmo o gol foi uma situação ali que eu acho que a gente pode considerar que o Atlético criou muito bem. Então, se a gente viu uma partida muito inoperante do Atlético contra o Corinthians, principalmente no primeiro tempo, foi um Atlético que voltou a criar bastante chance e cria uma certa dor de cabeça, né? Renato Kaiser. É o Renato Kaiser do Campeonato Brasileiro? Ou o Renato Kaiser da Copa do Brasil? Outro ponto interessante a gente se levantar. A Copa do Brasil do Renato Kaiser é ótima. Copa do Brasil do Renato Kaiser é muito, muito, muito boa. Muito boa mesmo. Ele é influente em toda disputa. Ele é influente na classificação contra o Havaí, marcando o gol e dando assistência para o Vitinho e outro. Ele é influente no jogo de volta contra o Atlético Uniense, onde rouba a bola do gol do Christian e sofre o pênalti do gol que ele mesmo marca, sabe? E agora, quando o Santos já recomeça fazendo um gol, mas não foi só o gol. Kaiser foi perigoso ao longo do jogo, se movimentou, lutou, brigou, explorou a dificuldade de controle de profundidade do time do Santos, sabe? Então, viu, Renato Kaiser, o Kaiser que a gente quer que seja um atacante bem efetivo. E se o Bissola dar uma resposta muito boa contra o LDU, uma semana depois quase o Kaiser dar uma resposta muito boa contra a equipe do Santos e cria aquele grande ponto de interrogação. A gente precisa mesmo de um atacante? Os caras que estão fazendo boas partidas, cara. Os caras estão fazendo boas partidas. Então, parece que não querem convencer, não. Precisa convencer atacante, não. E falar também do Jader, né, cara? Ou a gente fala do Pedro Rocha primeiro, que também é mais um ponto interessante. O Pedro entrou nitidamente ainda um pouco fora de ritmo, né? Perdeu uma, duas ali na corrida. Mas acho que o momento ali do gol do Mingote, que foi outro cara que entrou bem, sabe? Mais um atacante de área que entra bem. Poderia ter feito gol, mas disputou várias bolas no alto. Conseguiu fazer pivô, conseguiu competir. Atrapalhou em alguns momentos a saída de bola do Santos. Fez o gol, né? Boa entrada do Mingote. Parabéns, Vinícius. Mas o Pedro dá um passe de mestre ali entre três jogadores. Deixa ele em condição. Mostra a qualidade que ele tem. Mostra que vai nos ajudar bastante. Sabe, jogando pelo lado esquerdo. Acho que o fato do Antônio ter deslocado o Jader quando o Pedro entra, deixa muito claro que o Pedro vai ser utilizado pelo lado esquerdo. Tá tudo bem a posição de origem dele mesmo. Mas muita qualidade. Um bom reforço aí pra temporada. E, cara, falar do Jader, né? Falar do Jader porque... Que moleque bom. Que moleque bom. Esse suspiro não é a toa, não. É um Jader que, desde o começo, mostra a personalidade ou acertar a trave. Mas é um Jader de um contra um muito forte. Ele faz um lance que ele vai levando até o fundo depois de receber a bola do Abner. E a gente volta a ter um lado esquerdo bem forte com jogadores jovens. Sai o Vitinho e entra o Jader. Então, junto com o Christian e Abner, é um lado esquerdo realmente bem interessante. Ele leva até o fundo, toca pra trás. Terence não chega pro milésimo. Então, mostrou, como eu falei, capacidade de chutar de longe, capacidade de um contra um, capacidade de profundidade. Trabalhou muito bem na entrelinha. Em vários momentos veio pro meio, pra passagem do Abner, sabe? Acredito que a gente viu um Jader em uma das suas melhores versões. Não naturalmente jogou como um ponta, mas como um meia pela esquerda ali. Acho que a gente teve muita criatividade, muito desse volume ofensivo. Foi por ter essa qualidade pelos lados, sabe? Com o Jader e com o Nicão, com o auxílio de Marcinho e Abner. O Abner fez uma boa partida. O Marcinho também ajudou em alguns momentos vindo por dentro, outros momentos vindo por fora. Então, acho que o sistema ofensivo do Atlético funcionou muito bem. O Nicão recompôs. Isso é interessante. O Nicão ontem ajudou o Marcinho. O Nicão ontem ajudou o Marcinho. A gente viu o Atlético pressionando desde lá em cima. Recuperou muita bola no campo de ataque. Eu acho que esse foi um grande ponto pra grande atuação do Richard também. Sabe? Muita bola recuperada no campo de ataque. Eu acho que o próximo ponto tem um pouco a ver com isso também. O Atlético pressionou. O Atlético fez uma boa saída de bola. Sempre em passes paralelos à linha. Tentava levar mais perto da linha possível pra fazer esse passe por fora do time do Santos. E eu acho que deu muito certo. Muito conduzido pelos laterais esses fatores. Sabe? Eu acho que a gente pode e deve exaltar também o fato do Atlético ter um comportamento de sistema defensivo. Ontem foi um Atlético só da defesa. Foi um Atlético do sistema defensivo. E por causa disso, graças a Deus, a gente parou de tomar gol. Sabe? A gente tem mais um critite aí na conta. Vi o Atlético com uma cabeça muito clara. Hoje não vai sofrer gol. Sabe? Hoje não vai sofrer gol. O Pedro Henrique, muita gente vai falar mal, mas nem acho que ele foi tão mal. Porque ele foi o cara que saiu pra perseguir o Marcos Leonardo. Marcos Leonardo a todo momento tentava sair pra induzir as águas do Atlético. E o Pedro Henrique saía pra perseguir ele. Em vários momentos ele foi muito bem. Sabe? E o Thiago Heleno tava ali na sobra pra qualquer coisa. Santos apelou muito pra chute de fora da área pela proteção de área do Thiago Heleno. Ninguém entrava na área do Atlético. Eu não vou falar que foi pênalti do Renato Kaiser não, hein? Pelo amor de Deus. Mas cara, vi um Atlético competitivo. Vi um Atlético que naturalmente poderia ter aproveitado mais as chances e feito um placar melhor. Porque a gente sabe como é na Vila Belmiro. Vi um Atlético prejudicado. Vi um Atlético contando com sua base. Vi um Atlético apostando em jogadores contestados que deram uma ótima resposta. Noite muito agradável de se acompanhar o Atlético. Noite muito agradável mesmo. Esse Atlético eu quero ver. Cada vez mais jovem. Cada vez mais corajoso. Cada vez mais ambicioso. E com o Antônio Oliveira deixando claro. Não tem problema interno nenhum. Sabe? Não tem problema interno nenhum. Agora eu quero ver o pessoal fazer corte da coletiva dele com sorriso na cara. Agora eu quero ver.